O primeiro congresso eucarístico foi celebrado em Lille, na França, em 1881. Foi uma celebração solene em que participaram fiéis e bispos de vários países da Europa. No Brasil, já foram realizados 16 congressos eucarísticos nacionais. O primeiro, em 1933, em Salvador, Bahia, e o mais recente, em Brasília, em 2010. Congresso Eucarístico Nacional em Belém, 2016. Eles o reconheceram no partir do pão.